Uma ótima tarde a todos. Vamos realizar os nossos estudos. Meu nome é Deilson de Lucas, estamos aqui em nome de Jesus. E o estudo será sobre dar o máximo de ser. O estudo do Mário Quintana, ele dizia que nesta vida nós temos três professores importantíssimos. Quais são esses três professores? Eu estou falando aqui na minha linguagem o texto dele. Momento feliz que indica o que você não precisa mais mudar, não precisa mudar. Já o momento triste indica sim o que você precisa mudar. Olha a importância do momento triste. Eu sei que tem gente que ora para não ter momento triste. Não tem sentido. É um equívoco. E aí eu pergunto, já que nós falamos de mudar, você está dando maço, fazendo tudo o que é possível para mudar? É uma pergunta. Você sabe, nós estamos no século XXI, nós temos hoje a possibilidade de se autoconhecer muito mais do que na época dos nossos avós. Aí eu pergunto, você está mesmo se esforçando para mudar? Nós sabemos que o bem só está presente onde tem esforço. E aí, quais são os obstáculos que impedem a mudança? Não acreditar que pode? Aí tem autoestima? Não acredito. Tem que tomar muito cuidado, tem que descobrir as causas, ressignificar determinados eventos da infância, buscaram a psicologia, buscaram, em outras palavras, um psicólogo, mas descobrir e ressignificar esses eventos. Nós somos filhos de Deus? Não acreditar que merece. Isso me faz lembrar de uma mocinha que eu conheci lá na Pai de Franca. Ela trabalhava no, eu vou chamar de televendas, tá? Eles chamavam de televendas no departamento. E ela era campeã de arrecadação para a Pai de Franca. E aí eu perguntei para ela, o nome dela, Amanda. Qual era o segredo, o seu segredo, Amanda? E ela respondeu para mim, olha, toda manhã quando eu pego o ônibus para vir aqui, para a Pai, eu fico refletindo, eu quero, eu posso, eu mereço, olha que coisa linda, eu mereço, eu sou filho de Deus. Isso me ajuda a realmente atingir os meus objetivos. Então, não acreditar que merece, tem que também descobrir as causas, tem que descobrir. Aí fica o exemplo dessa mocinha, movinha de tudo, que dava um show de bola no trabalho dela. E também outro obstáculo, outro obstáculo que impede a mudança é não se esforçar, conforme nós já comentamos no início. E também não desejar profundamente. Olha, o departamento de desejo ali, de repente, está até atrapalhando. E você está precisando mudar. Tanto é que está aí um momento triste indicando isso. Quando eu falo essa mudança, não é o externo, o governo, os pais, os irmãos, os parentes, o ambiente de trabalho, não, é você, é a mudança. De você para com você. E tem aí, segundo o Mário Quintana, um terceiro professor importante. Os momentos difíceis. Que tem tudo a ver com o que nós estamos passando nesses momentos históricos do planeta. Esse tal de coronavírus que está aí. Que tem propósitos. Nós vamos, com o tempo, descobrindo todos os propósitos que estão por trás disso. Isso que já estava previsto. No momento difícil, ele mostra que nós podemos muito mais. Estamos acomodados. Então, na realidade, são situações para fazer a gente buscar nossos potenciais e utilizá-los. Então, a passagem de João, que ele dizia, eu disse essas coisas, João apóstolo Jesus, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem um ânimo. Eu venci o mundo. Está no capítulo 16, versículo 33, João apóstolo. Quando ocorrem as pressões, eu gosto de lembrar antes, nessa linha de pressão. Você está morrendo afogado, você abraça assim jacaré. Eu não seria capaz de abraçar. Eu não posso nem ver jacaré. Abraça. É incrível o poder da pressão. A pressão, ela traz o máximo do risco. E se você vencer isso, superar isso, vem as oportunidades. Como virão muitas oportunidades, já estou percebendo, nós vamos estar estudando isso. Por isso, onde tem risco, tem perspectiva. São essas duas forças que fazem a gente se movimentar. O risco não consegue sobreviver sem uma perspectiva. São duas forças. Nós temos um mundo relativo. Tem a noite, tem o dia. Tem o calor, tem o frio. Então, o mundo relativo. Então, se tem o risco, tem a oportunidade. Virão muitas oportunidades. Nós temos que ampliar. Um dos benefícios é a ampliação da consciência que esse vírus está provocando. E aí, tem um escritor, Fecundo Cabral, o nome dele, ele dizia, não diga, não posso. Não diga, não posso. Nem brincando. Porque o inconsciente não entende o humor e o levará a sério. Olha só, hein? O inconsciente não entende a brincadeira, o humor e vai levar a sério. Ele não tem filtro. E te lembrará disso a todo intento. Quando você diz, eu não posso. Vamos lembrar da mocinha lá da Pai de Franca. Eu posso, eu quero, eu posso, eu mereço. Eu sou filha de Deus. Ela dizia assim. Os problemas da vida, as pressões da vida têm o dom de despertar esses talentos que, sem essas pressões, continuariam adormecidos. Tem algo, uma história que eu ouvi dizer, não existe comprovação científica pelo que eu sei. Mas se o tubarão ficar em água, o tubarão nasceu, e ficar em água sem pressão, ele não se desenvolve como deveria se desenvolver. Ele precisa da pressão para se desenvolver. Isso não existe comprovação científica. Mas se realmente isso for real, é a natureza novamente nos ensinando. Aqui fazendo uma classificação simplificada. Existem três tipos de pressão. Uma classificação simplificada com o maior respeito. As que deixam acontecer, fica ali em cima do muro. Eu costumo chamar de morna, está ali em cima. As que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Essas últimas, as que perguntam o que aconteceu, estão em extinção, considerando o excesso do excesso de informações que nós estamos tendo via todas as mídias. Mas as que fazem acontecer, olha que interessante. É uma minoria, uma minoria que coloca em prática. O mundo é teórico demais. Enciclopédias ambulantes. Eu sei, cheio de conversa bonita. É o que nós estamos assistindo aqui no Brasil, essa imprensa. Cheio de conversa bonita. Gente sem prática que saiu da escola assumindo papéis na imprensa. Um absurdo. Sem experiência nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Falando ali como se conhecesse. Precisamos tomar cuidado com essas vozes. Temos que se aprofundar, estudar. Não é assim. Para colocar alguém para falar para o público, principalmente na pátria do evangelho, tem que ter muito estudo. Eu não sei o que está acontecendo. Muita ingenuidade aí por trás de tudo. Temos que tomar cuidado com as falsas notícias, com os interesses diversos que estão aí. Eu vou contar uma historinha do Ilair Ribeiro, fantástico. Quando ele voltou para o Brasil, trouxe muito otimismo num período em que o Brasil não estava otimista. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Estive na casa dele, inclusive. E o Ilair Ribeiro, ele trouxe uma contribuição. Tanto é que eu virei e elogiei. Ele falou, olha, eu sou muito grato. O senhor trouxe uma luz na época, quando lançou o primeiro livro aqui no Brasil. E ele conta uma história. Num desses livros, eu acabei lendo todos. Hoje ele está muito mais na área médica, dando várias orientações. Esse moço, ele veio para contribuir para o mundo melhor. Eu senti isso, estive com ele pessoalmente. E a gente sente uma energia de pessoas bem intencionadas. Basta ver aí no YouTube, busquem Ilair Ribeiro, eu sugiro, na área médica. Ele está trazendo a contribuição dele. Uma pessoa, graças a Deus, o Brasil tem aí pessoas maravilhosas como o Ilair Ribeiro. Estou elogiando porque realmente o admiro. E ele conta uma história, num dos livros que um senhor estava caminhando. Uma história, eu vou colocar com a minha linguagem. Ele estava caminhando por uma praia deserta, refletindo na vida. De repente, ele viu, a uma determinada distância, nessa praia, que agora não era mais deserta, uma pessoa se abaixando, a distância se abaixando e jogando algo no alto mar. Abaixava, jogava. Ele viu aquela ação repetitiva, foi se aproximando desse senhor e quando ele chegou próximo ele percebeu que era um rapaz que estava pegando as estrelas do mar encalhada na areia, que iriam morrer devido ao sol ardente, sem o habitat dela, a estrela do mar era para estar na água. E ele pegava e lançava para a vida no alto mar. Esse senhor, bem-intencionado, chegou e perguntou, jovem, o que você está fazendo? Ele falou, olha, eu estou lançando para a vida essas estrelas do mar, que ficaram aqui encalhadas. Aí o senhor, com muita sabedoria, muita vivência, chegou e falou, mas aqui cá entre nós, o que você está fazendo? Não vai fazer diferença nenhuma, considerando as milhares de estrelas do mar nessa praia e outras que estão encalhadas. Esse jovem olhou bem nos olhos desse senhor, eu estou falando aqui com a minha linguagem, não é a linguagem do Jair Ribeiro. Abaixou novamente, pegou uma estrela do mar, olhou para a estrela do mar, olhou para esse senhor e falou, concordo plenamente com o senhor que não vai fazer diferença nenhuma, mas para essa estrela do mar vai fazer uma diferença enorme. E lançou o alto mar. Esse senhor, com muita experiência, olhou para ele e falou, não é que esse jovem tem razão, e passou a ajudá-lo. Ajudá-lo a lançar estrelas do mar para a vida, para o mar. Ninguém comete um erro maior do que não fazer nada, porque só pode fazer um pouco. Eu vou repetir, ninguém comete erro maior do que não fazer nada, fazer, não é ficar estudando, fazer nada, porque só pode fazer um pouco. Esse texto é de Edmund Burke, um filósofo teórico político, orador leilandês, que viveu no século XVIII. Olha que frase maravilhosa. Temos que ser gente que faz, gente que faz. O Chico Xavier, numa das suas psicografias, muito bem orientado, inspirado pelos seus mentores, trouxe essa contribuição. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, e até numa cidade mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter uma condução mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. Amar mais ou menos? Amor? Sonhar mais ou menos. Ser amigo mais ou menos. Eu sou amigo mais ou menos. Ah, vamos acordar. Século XXI. E aí, desculpe, eu estou fazendo interferências no texto do Chico Xavier, eu não quero alterar. E ele comenta, o Chico Xavier, ter fé mais ou menos. Nos momentos atuais, é para ter fé. Não é aquela fé teórica, ah, eu tenho fé. Não! É para ter fé, igual nós estamos sendo, na prática. Nós estamos sendo testados se nós temos ou não temos fé. Se não, olha o Chico Xavier. Corremos o risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Quem já pensou? Uma vidinha. Um ser humano mais ou menos. Não está tirando proveito da vida, é uma vidinha. Está levando uma vidinha. Deixa a vida me levar. Diz aí um compositor brasileiro, deixa a vida me levar. Não está tirando. É uma, mais ou menos. Que, em outras palavras, popular é o meia-boca. É um termo popular, aparentemente pesado, mas sintetiza. Nós somos filhos de Deus? Será que... Aí vem a pergunta, né? O meia-boca, lógico que não está dando o máximo dele. E aí eu jogo questionamento. Como que é o meia-boca religioso? Como que é, hein? Ele é apenas teórico. Porque o boca inteira, ele é teórico e prático. Ele estuda e coloca na prática. Se o camarada é só teórico, é o meia-boca religioso. Não, eu não sou. É! Faz aquela cara de mãozinho. Fica lendo a Bíblia, lendo o Evangelho. Eu li todas as obras de Allan Kardec. Tem uma conversa bonita. Mas o bichinho na prática deixa a deseja. O Benjamin Franklin chamou as potencialidades desperdiçadas de relógio de sol na sombra. O relógio de sol está na sombra. Todo aquele talento desperdiçado. Sempre lembrando que a cura está no movimento. Tem tudo que é parado. Um talento parado. Como água parada gera dengue, gera lodo, gera lama. A cura está no movimento. Em outras palavras, nós temos que nos posicionar perante a Deus. Se posicionar. Nós fizemos tantas promessas da erraticidade. Não, que eu vou nessa vida. Eu vou fazer isso, aquilo. Conversa. E o tempo está passando. A qualquer momento nós podemos sair daqui e voltar para o plano espiritual. E aí com aquele constrangimento. Aquele desculpismo. Nossa, como que... Como as pessoas são criativas para dar desculpismo. Os mornos, por outro lado, eles atraem negatividade. Lógico que o camarada morno tem uma contribuição espiritual de quem? Espíritos que estão querendo atrapalhá-la. Eu vou fazer um comentário, apenas uma opinião, hein? Por favor. Não quero ser dono da verdade. Longe disto. Estamos aqui aprendendo, nos curando e se libertando. Vocês me entendem, né? As poucas moedas que nós vamos levar daqui a aprendizagem. Cura. Que são as melhorias que nós vamos fazer. Eliminar os nossos defeitos. E quando eu falo numa prisão mental, nós nos libertarmos de crenças, medos imaginários, ingenuidades, ignorâncias, obsessores que estão aí em cima de nós. Desde que a gente melhore, eles caem fora, lógico. Nós sabemos disso aí, com certeza. E teve uma época na minha vida que eu defini a felicidade como estar entusiasmado. Para mim, entusiasmo, ter Deus dentro de si. Fantástico. Depois, numa outra época, eu defini como estar em paz. Mas também estar entusiasmado. Mas estar em paz. Naquele momento, eu priorizava a felicidade como estar em paz e também estar entusiasmado. Já num outro momento, felicidade, para mim, era quando a mente percebia que algo daria certo. Então, eu ficava extremamente feliz. Hoje, lógico que tudo isso que eu estou falando tem a ver com felicidade. Estar entusiasmado, em paz, saber que algo dará certo. Será aí, em outras palavras, otimista. Mas hoje, para mim, também, felicidade é quando eu utilizo plenamente os meus talentos. Por isso que é importante se autoconhecer. E através dessas situações cheias de adversidades que a gente vai se conhecendo nossos talentos. Nesses momentos históricos, aqui entre nós, o generoso faz uma pergunta. Até para ver se nós estamos aí sendo classificados como generosos. O que posso fazer para ajudar as pessoas nesses momentos que nós estamos atravessando? Vocês sabem que, com certeza, vai ser postergado esse período de pico que os teóricos, práticos, acadêmicos estão dizendo. Não vão ser postergados. E aí, muita gente vai passar necessidades básicas. Muita gente. Nós temos que sair, sair e ir para a periferia, sentir as entidades beneficentes, se movimentar de uma forma diferente, criativa. Nós vamos ter que ajudar esse pessoal. Porque muita gente vai ter necessidade. Aí o pessoal fala, o brasileiro não passa fome, são solidários. Sim, mas muitas vezes faltam determinadas vitaminas. Crianças de 4 a 7 anos não podem ficar sem determinadas substâncias alimentares, que isso afeta no desenvolvimento dela. E mesmo aí nos progressos, depois, intelectuais, barra morais. Afeta no desenvolvimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Já tem gente passando necessidades básicas. Já tem os moradores de rua que tinha ali. Nós temos, enfim, nós temos que ter um outro olhar. Já o egoísta, ele questiona o que eu posso tirar de proveito do outro. Olha só. Olha, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, que conheci, são altruístas. Aí, lógico, bem-sucedidas, aqui eu estou destacando perante a Deus. Mas vamos analisar. Quando eu falo bem-sucedida, é bem-sucedida na relação com a esposa, bem-sucedida na relação com a família, bem-sucedida na relação com o social, com Deus, com o trabalho. Enfim, ela investe nas relações. Aí, eu fico olhando, mas são bem-sucedidas por quê? Porque elas recebem muitas ajudas. Uma pessoa generosa, maldosa, que está pensando no bem, sentindo no bem, falando e agindo no bem, ela acaba interagindo com o plano espiritual. Olha, se eu estou aqui pensando no bem, os irmãos aqui em cima captam. Se eu estou sentindo no bem, eles captam. Se eu estou agindo no bem, tanto as pessoas que estão aqui encarnadas e desencarnadas, os companheiros que estão ao redor dela, os parentes, amigos, vem eu praticando aquilo, falando, fica numa espécie de débito, eu preciso ajudar esse rapaz, que ajudou o meu filhinho, que ajudou o meu neto. Imagina um avô no plano espiritual, você está aqui, ajuda o neto dele, meu Deus, você arrumou um amigo. E vai criando essa corrente de amigos e atraindo espíritos evoluídos, que tem aí o saber e o moral elevadíssimo. E aí, de alguma forma, eles vão contribuindo com intuição, intuição, quando eu falo intuição, desculpa, intuição vem internamente, vem de nós, é inspiração de fora. Portanto, eles trazem inspirações que funcionam como uma bússola nas nossas tomadas de decisões. Porque o risco da gente colocar competência e inteligência na direção errada, aqui num planeta de prova e expiação, é grande. Passa a ver que as forças externas, elas estão aí implorando, estão interagindo, para a gente não ser o que deveríamos ser. Para nós não praticarmos o que deveríamos praticar. Passa a ver as falas de Paulo, a dificuldade de Paulo, o apóstolo, a dificuldade para praticar o bem. Ele deixou claro aí em várias cartas. E não é à toa que o nosso querido Santo Agostinho, lá de Milão, passou por várias partes, mas foi em Milão que ele ouviu aquela voz e causou aquela reforma íntima. Estou lembrando aqui de Santo Agostinho, o fantástico, admiro demais os seus estudos, as suas falas filosóficas. Ele dizia que é essencial, que em outras palavras, na vida, o essencial são os três As. Mas, abrigo, alimento e amigos. Hoje a gente consegue entender, quando ele quis dizer amigo, amigos, a importância de investir em amizade. A importância de investir em amizade, alimentar a amizade. E aí, vamos aqui, vamos sintetizar. Com isso, você vai estar alimentando, praticando a lei da generosidade. E com isso, criando correntes de generosidade. Se você não está nessa lei, você é um fora da lei. Não, eu não sou, eu sou disciplinado, estudado. Eu li a lancardete, eu frequento palestra, tomo passe, conversa, irmão. Irmão, acorda, irmão. Acorda. Nós temos que fazer parte dessas correntes, praticar as leis de Deus. Em outras palavras, não brincar com as leis de Deus. Faça parte dessas correntes do bem. É lógico, nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Olha só, hein. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Sempre a gente tem que considerar que na nossa caderneta de poupança divina, nós estamos em débito. Eu acredito que nunca conheci pessoalmente uma pessoa que esteja em crédito na caderneta. Inclusive a caridade verdadeira, ela só começa quando você zera os seus débitos. Portanto, aqui entre nós, nós estamos pagando. Eu não gosto muito desse termo, né? Nós estamos resgatando nossos débitos. Enfim, usa o termo que quiser. Nós estamos em débito com Deus. Não estamos bem na caderneta de poupança divina. E não tem essa de empréstimos. Empréstimos, vai pagando aí taxas de juros, como ocorre no mundo financeiro. E não é por mera caso que nós estamos na pátria do evangelho. Puxa, em outras palavras, eu fico imaginando a erraticidade. Olha, irmão, nós vamos te colocar lá na pátria do evangelho, porque lá você vai ter oportunidades para saudar todos esses débitos de vidas anteriores. Porque lá vai ter um campo imenso. Basta olhar. Basta olhar. Bem diferente de uma amiga minha que morava na Suíça. Certa vez, ela me ligou, fodei isso. Eu não aguento mais estar aqui na Suíça. Aqui, tudo funciona bem. Lógico que ela não estava ciente de problemas psicológicos que o suíço tem, né? Estar na vida é estar com problemas. Os problemas são mecanismos, né? Que contribuem para você evoluir. São riquezas os problemas. Contribuem para você evoluir nas inteligências intelectuais e morais. Então, vamos imaginar. Fala, estamos colocando você no Brasil. Chega aqui e a gente cruza o nosso bracinho. Ficamos em cima do muro. Ai, que legal. Seria tão bom que a gente tivesse outro governo. Seria tão bom que a minha sogra fosse assim, assada. Aquela conversinha furada. Furada. Aquele desculpismo barato. Agora, a gente não tem dúvida que nós estamos na pátria do evangelho. Basta ver que, recentemente, nós exportamos mecanismos para a maior parte do planeta. Ou melhor, para todo o planeta. São aí mais de 200 países. Imaginando o Digibolti lá na África. Lógico que tem corrupção. Somos um planeta de prova e expiação. O Brasil é o grande exportador de como lidar com essa ausência do bem que nós tivemos aqui no Brasil. Portanto, tem tudo a ver com a pátria do evangelho. Nós estamos exportando. São mais de 200 países. A gente olha aí para o G20, os países mais ricos. Ali também tem. Ali tem tempo. E coisas que a gente não percebe. Estão muito na frente. Mas que tem aí, ausência do bem, tem. Mas a maior parte dos países... Imagina a África, Oriente Médio, Iêmen, Oman, meu Deus. Imagina Iraque, Síria. Se for alencar aí, nós exportamos para essas novas lideranças que Deus enviou. Nós estamos caminhando. É um processo. É um processo num tempo justo para nós estarmos se alicerçando para caminhar para a regeneração. E o Brasil está exportando como lidar. E com certeza a gente vai exportar outros mecanismos de como lidar com a ausência do bem. Portanto, nós estamos numa terra de muitas oportunidades. Lógico, são múltiplos objetivos. Eu vou colocar, como nós estamos estudando, dar o máximo de nós. O máximo. Quando eu falo máximo, é o máximo. 100%. Nós podemos. De nós. Lógico que eu não estou pedindo aí para ultrapassar os limites. Lógico que esses limites vão se alterando conforme a gente vai evoluindo. No intelectual e no moral. Eu vou expandindo a minha consciência, os meus limites. Eu relacionei aí com consciência. E, consequentemente, eu vou cada vez mais podendo mais, desde que eu me desenvolva no intelectual e no moral. Certa vez, tem aí uns oito anos atrás, eu conheci um jovem que veio do Nordeste e ficou na casa do tio dele. E com muita dificuldade trabalhando na construção civil, ajudando o tio dele em bicos, aquela coisa toda, ele conseguiu fazer um curso no Senai de Bauru. Senai de Bauru. Curso de eletricista. E aí, conheci esse rapaz e ele fez uma pergunta para mim interessante. Ele percebeu que eu trabalhava em consultoria. Ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, Deus, como que eu faço para vencer na vida profissional? Vamos imaginar o histórico desse menino, hein? Ele tinha aí seus vinte e oito anos. Deixa a família toda. Você via no olhar dele, que era um olhar regado a saudades. Deixa a família no Nordeste. Vem para cá. Tinha um tio aqui de suporte. Conseguiu fazer um curso no Senai com muita seriedade. Um menino que eu não, em momento algum, estive várias vezes com ele. Nenhuma das vezes ele sorriu. E ele fez essa pergunta. O que eu faço para vencer no profissional? Eu sintetizei de uma forma, eu acho mais simples do que essa, impossível. Eu virei para ele e falei, olha, se pedirem para você andar cem metros, anda cento e vinte. Ok? E não dá muito moral se o ser humano, o homem, não te reconhecer. Aí em cima eles reconhecem. Nenhum insorce em vão. Falei isso para ele. Passaram-se aí aproximadamente uns seis, oito meses. Ele me procurou. Eu percebi que tinha um toque de agradecimento, mas ele, na simplicidade dele, me procurou e falou, Davidson, eu fui promovido a encarregado numa empreiteira lá em Piracicaba e eu tinha que comunicar a você isso. E aí eu fiquei esperando ele falar. Ele falou, sabe o que eu fiz? Foi um momento aqui entre nós de muita emoção. Ele falou, eu andei cento e vinte metros. Que coisa linda, não? Um filho de Deus. Meu Deus. Nessas linhas de raciocínio, eu tenho me perguntado e tenho certeza que vocês também têm se perguntado, como será pós a passagem desse livro? Porque vai passar. Tudo passa. É importante a gente saber que a ausência do bem, ela é do mundo relativo. Eu vou procurar explicar o mundo relativo. Se tem um problema de saúde, tem a cura. Se tem a noite, tem o dia. Se tem a tristeza, tem a felicidade. Se tem ausência de amor, tem o amor. E aí vai. É o mundo relativo. O bem é do mundo absoluto. O bem, ele vai acumulando. Os progressos que a gente faz na linha moral, ele é contínuo o bem. E a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, para caminhar para a regeneração, mundo feliz. Já o mal, não. O mal é uma curva. Ele tem um crescimento. O mal, ele cresce. Depois, ele decresce e desaparece. Porque o mal foi criado pelos homens. Os homens não têm o poder de criar algo absoluto. Jamais. Essa é a minha opinião. Então, isso vai passar, esse vírus. Vai passar. Fiquem tranquilos. Então, eu tenho que perguntar, como será após o vírus? Nós temos que tirar o máximo proveito. É cedo até para fazer essa análise, mas vamos fazer aqui algumas reflexões. Eu tenho certeza que essa situação atípica servirá, está servindo, para nós recebermos a tentação dos valores, do egoísmo, da avareza e outras negatividades. Nós seremos tentados. Na prática. Porque na teoria, nós sabemos. Eu sei o que deve fazer. Eu sei. Pergunta 998, o livro do Espírito. Papapapá. Já viu o Espírita que estuda, estuda, teórico, cheio de conversa. E aí eu pergunto. Nós seremos, nós seremos tensados na prática. Eu tenho encontrado aí muitos religiosos, de várias religiões, balançados no psiquismo. Não é isso? Cadê a tua fé? Cadê a tua esperança? Cheio de conversa. E aí? E aí? Esse receio nos leva a pensar muito no eu. Eu não consigo esquecer. Eu não vou entrar em detalhes, nos padrões e pensamentos que eu tenho percebido. Mas de forma otimista, eu acredito que nós vamos aprender muito. Vamos nos curar muito e vamos nos libertar. Mas em resumo, isso vai depender do nosso esforço. É momento de nós colocarmos nossas vidas num foco mais correto. Vou usar o termo foco mais correto. Vamos fazer uma análise. Está lá na Bíblia que as prioridades, a hierarquia, deve ser Deus logicamente acima de tudo. Mas aí vem depois focar na família, depois no desenvolvimento espiritual, depois no trabalho. Essa sociedade extremamente consumista, o consumo é necessário. Mas tudo que é excesso, o excesso é veneno. Nós fomos aumentando as nossas necessidades. Imagina um jovem adolescente sem celular. Ele é discriminado. A sociedade, ela discrimina. É uma das características da sociedade nesse estágio que nós estamos. Ela não acolhe, geralmente. Tem as exceções, lógico. Mas ela discrimina aquele jovem que não tem celular. Se ele não tem recurso, ele acaba até caminhando aí para roubar. Lógico que isso tem todo o histórico de vidas anteriores. Está aí a escola, o hospital e a prisão rolando. Mas a gente vai aumentando as nossas necessidades, novos prazeres. E com isso a gente inverte essa prioridade que está escrita na Bíblia. Nosso manual do proprietário. A prioridade deve ser, lógico, Deus acima de tudo. Mas família, desenvolvimento espiritual. Estou aqui repetindo. E o trabalho. Mas a gente coloca o trabalho acima de tudo. E aí a família. Só Deus sabe em que plano que vai. O desenvolvimento espiritual. A semana tem 168 horas. O camarada não consegue um espaço de tempo para se dedicar a Deus. Eu vou repetir. Segundo o meu, se precisaria fazer o calmo, mas perma de memória. Vocês calculam aí, são 168 horas. E o bichinho não consegue. Eu falo bichinho, é um termo nordestino para o ser humano, com o maior respeito. Não consegue reservar um tempo. Olha bem para o desenvolvimento espiritual. E o trabalho acima de tudo. Ele se sobrecarrega no trabalho. Aí surgem novos problemas como agora. Com essa potencialidade desse vírus no planeta Terra. Que tem propósitos maravilhosos, nós sabemos. Ele não tem espaço. E aí ele entra no... Ele acaba tendo problemas aí, de ordem psicológica. Porque ele não tem espaço para absorver. O trabalho assumiu tudo. Toda energia, todo espaço na memória. Onde ele tiver espaço, ele colocou o trabalho. E de uma forma fria. Então, eu estou conseguindo passar a ideia. É uma sobrecarga. Que ele não está... Passou dos limites dele. Então, nós vamos ter muitos, muitas pessoas que estão aí no poder. Que estão aí tocando. Grupos. Tem pessoas tocando aí, mais de 30, 40 empresas. Esses caras vão se perder. Porque é um excesso de preocupações que excede os limites temporários que ele tem. Então, aí é um momento, quando você se volta para a família, nesse isolamento social, que tem aí o seu tempo, que de alguma forma todos nós voltamos para as nossas famílias, oportunidade maravilhosa. Mas eu sei que tem gente que vai teimar, né? O teimoso, ele não muda a receita para atingir o sucesso dele. Diferentemente do persistente, que muda a receita. Então, vai ter aí o pessoal que, mesmo tudo isso, não vai se voltar para a família. Não vai. Mas, enfim, é isso, na minha opinião, o recado. A gente se voltar mais para a família. Porque a família, ela é solidária. É a fraternidade solidária. É ali o nosso porto seguro. E aí, consequentemente, sem esse porto seguro, porque ele colocou em último plano, esse, eu estou citando esse camarada que corre o risco de se desequilibrar. Ele não tem onde mais se apoiar, né? Ele não tem. Então, dá para imaginar a situação psicológica, psíquica, de um camarada desse. E a vida, ela é feita de... A vida verdadeira é feita de soluções consistentes. Soluções consistentes. E é nessa busca que surgem momentos de grande criatividade. Eu posso lembrar o computador. Surgiu na Segunda Guerra Mundial. Naquela pressão, aquele medo de morrer. Por isso, nós estamos aí com o nosso celularzinho, aparelhinhos, eletor, graças ao lado positivo. E, infelizmente, vacilamos aqui na Terra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vacilo. Isso causa um atraso da Terra em relação a outros planetas, mas não querem entrar nessa área. Então, veja bem, essa pressão aí, esse vírus, está tendo esse objetivo. Uma oportunidade única para nós colocarmos o foco mais correto. E eu estou lembrando de João no deserto, onde praticamente não tinha nada. No deserto não tem nada. Se alimentava realmente de Deus. Ele venceu com Jesus no coração. Eu estou aqui citando o João, que foi o apóstolo que morreu mais velho por morte natural, diferentemente dos outros apóstolos que foram perseguidos, que foram mortos. E aí eu pergunto, o que lá no deserto, João, o que dava forças para João, para o povo israelense, 40 anos no deserto, era se alimentar de Deus. E aí eu pergunto, o que te move nessas dificuldades? Deveria ser a fé e a esperança. Deveria ser. Eu pergunto, é a fé e a esperança que está te fazendo se movimentar, emitir pensamentos maravilhosos para o planeta que precisa nesse momento? Nós, espíritas, temos obrigação de alimentar, emanar, emitir pensamentos, sentimentos extremamente positivos. Pensamentos e sentimentos de amor, de caridade, do bem. No mínimo. No mínimo. Com toda essa bagagem que nós adquirimos, chegou a hora da prova, do teste. Quando Jesus te dá paz, os teus olhos se abrem em uma nova dimensão da vida. E ali onde você só via trevas, você vai ver soluções, você vai ver luz. E aí também é, logicamente, eu estou aqui fazendo esse balanço, momento para nós voltarmos, voltarmos firmemente para o nosso departamento EU. Desliga a televisão, Netflix, excessos de filmes nessa quarentena. Desliga. É o momento de praticar o silêncio. De refletir, de introspecção. A cura está nas relações e na relação comigo mesmo. É um momento de autoconhecimento. É um espaço parar e refletir. Também, né? E nesse balanço, é interessante, abre oportunidades para a gente pegar uma visão externa. Todos nós estamos tendo tempo de perguntar para a esposa assim, e falar, olha, qual é o perfil do maridão nota 10? Como ele deve ser? Ah, ele tem que me respeitar, ele não pode levantar a voz. Ele tem que ajudar na casa, vai trazer todo aquele perfil. Aí você pergunta, que nota você dá para mim nisso? Para você ter uma noção de como as pessoas estão te enxergando. Essas pessoas te ajudam a colocar, você colocar os pés no chão, ser mais realista. Não é o primeiro acaso que nós estamos aí todos juntos. Todas as pessoas estão contribuindo com o nosso progresso. Perguntar para os filhos, qual é o perfil do pai nota 10? Ah, o pai nota 10 me ajuda a fazer tarefas. O pai nota 10 se preocupa comigo. O pai nota 10 dá ótimos conselhos. E coloca tudo aí e vai perguntando. E nesse item, que nota você dá para mim 0 a 10? Vai perguntando. Acho que a esposa, os filhos, se era para dar nota 5, vai dar nota 7. Mas dá para você tirar proveito. Você pergunta, ué, por que essa nota? Portanto, é o momento que a gente tem que tirar proveito. É o momento para nós estarmos ampliando a consciência sobre todos nós. Não é verdade? E também é o momento de agradecimento. É o momento de agradecimento. Eu vou contar uma história aqui, muito interessante. Uma amiga dona de um restaurante, num shopping fora de Bauru. Ela me ligou um domingo à noite. Olha, o movimento no shopping é grande no domingo à noite. Ela me ligou. Falou chorando. Davis, passou um cliente no meu restaurante. Imagina uma praça de alimentação. Uma grande praça de alimentação. E esse senhor, bravo, ele me xingou, me ofendeu, gritou praticamente a praça de alimentação. Ouviu aquilo. Imagina um ruído dentro de uma praça de alimentação de um shopping. Mas ele gritou tão alto, me ofendeu, que eu comecei a chorar. Minha irmã teve que subir o posto no caixa. Isso ocorreu no finalzinho da tarde, início do jantar, no domingo. Eu estou te ligando, porque eu estou precisando desabafar isso. Ele jogou uma energia tão pesada em cima de mim. Eu virei para ela e falei, olha, quantos clientes passaram pela sua loja, pelo seu restaurante? Ela pegou e falou, olha, eu vou chutar aqui. Eu não apurei minha irmã, minha irmã que vai estar apurando. Mas eu estou estimando aqui uns 400, desde manhã até a noite. Porque tem pessoas que vão almoçar à tarde. Eu estou aqui estimando, é uma média no domingo, por volta de 400 pessoas. E aí eu pergunto, dessas 400, quantas fizeram esse, vamos chamar esse pampero todo, né? Essa crítica que te balançou. Eu falo, apenas um. Verdade. De 400, apenas uma pessoa fez tudo isso? Nossa, que poder. Você está sentada? Perguntei para essa amiga minha. Nossa, há um telefone, ela estava em outra cidade. Você está... Ela falou, por quê? Porque nós vamos fazer agora, se passaram estimativamente 400 pessoas pelo seu restaurante, nós vamos fazer agora, eu e você juntos. Eu estou no domingo aqui, tranquilo. 399 agradecimentos. Eu falo, como assim? Não, fica tranquila. Você vai falando obrigado e procura lembrar das feições, das expressões dos clientes. Não precisa lembrar de todos, você não vai conseguir. Mas eu vou contando. Você vai falando obrigado e eu vou contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Tá? Vai lá. Começa a falar obrigado. Então, olha lá. Obrigado. Obrigado. E ouve no telefone. Quando ela chegou lá nos 38 obrigados, porque ela quis parar no meio, eu falei, não, continua. São 399 obrigados, você vai fazer. Senão você vai ficar em débito no agradecimento. Em débito. Você está me entendendo? Você é uma má agradecida. Eu falei dessa forma mesmo, nessa tonalidade de voz, porque eu tenho liberdade e ela me conhece. Certas vezes a gente tem que usar um tom de voz para a pessoa cair em si, acordar, ser tocada. E nós fizemos, naquele domingo, 399 obrigados. Eu até brinquei. Falei, olha, você vai criar um site obrigado.com.br ou 399. Aprenda a agradecer. Muito moral para a ausência do bem. Muito moral. Muito moral, na minha opinião. Vocês acham que os americanos deixam a desejar na inteligência intelectual? Não. Por que que eles criaram, na inteligência moral também, por que que eles criaram lá o momento Thanksgiving, que é o dia de ação de graças? O dia de ação de graças. Começou na agricultura, que eles estavam tendo problemas e passaram fome. E aí choveu, eles agradeceram, a agricultura voltou a florescer. Vou usar esse tema. Então, uma vez por ano, eles param os Estados Unidos, param os Estados Unidos todos, para agradecer. Eu falo todo, lógico, alguns serviços básicos têm que continuar. É o dia que eles comem aquele peru, reúnem a família, os filhos que estão fora, todos viajam. Tem um tráfego de avião, de ônibus, de carros nas estradas. E aqui no Brasil foi aprovada uma lei, aí um bom tempo atrás, só que no Brasil muitas leis são aprovadas, mas não são praticadas. Não posso dizer que é um país teórico ainda, não posso afirmar, mas existe essa lei. Essa lei foi antes do início da década de 50, certa vez eu li, pode confirmar. Vamos torcer para esse presidente resgatar isso, para amar a Deus, um dia de ação de graças, um dia para agradecer. Só vou fazer uma perguntinha. É uma pena não estar no auditório, para vocês levantarem a mão e eu ver quem fez. Você já agradeceu a vitamina D gratuita que Deus nos fornece num país ensolarado como o nosso? Vitamina D gratuita, o sol. Conheço Londres, como os amigos viveram lá. Pouquíssimos dias no ano tem sol em Londres, pouquíssimos. E aqui, o brasileiro, com essa fartura, a abundância faz a gente não enxergar, não agradecer. Será que essa paradeira toda do vírus tem aí um propósito de a gente dar uma olhada, equilibrar? Quando eu falo equilibrar, vou deixar um subjetivo. Equilibrar as nossas vidas? Dá para refletir. Se você não agradeceu ainda essa vitamina D, que inclusive contribui na imunização perante desse vírus? Desculpa. Como se diz aqui no interior, está dormindo de botina. Se você mora no Rio, está dormindo de sandália havaiana. Morou? Ou no Nordeste, sandália havaiana. Já pensou dormir com sandália havaiana? E como você percebe se a pessoa está ou não na positividade? Como você percebe, agora você está tendo tempo para observar seus filhos. Como você percebe se eles estão na positividade? Pelo número de agradecimento dividido pelo número de lamentação. Pega num dia e fala, não vou falar nada, só vou marcar. Fica marcando. Quantos agradecimentos? Vocês estão todos em família aí. Fez 38 agradecimentos. E quantas lamentações? A família toda. 48, opa, a família está fazendo muito mais lamentações. Então é uma família negativa. Não, ela é positiva. Nós somos religiosos, nós estamos assistindo a essa palestra. Conversa furada novamente. Tem que medir. Quem não mede não administra. Fica usando o verbo achar, eu acho, eu acho. Tem que medir. Quantos agradecimentos? Pega cada filho e fala, amanhã eu vou observar esse meu filho. Quantos agradecimentos ele faz? Quantas lamentações? Ali você vai descobrir se ele é uma pessoa positiva ou se é uma pessoa negativa. Eu estou lembrando o caso desse italiano, esse senhor, se eu não me engano, 92 anos, que ele foi curado da coronavírus. E ali, na saída, o pessoal comentou se ele doaria um dia, um dia para alguém, para estar respirando nesses respiradores, nesses aparelhos que estão salvando as pessoas perante coronavírus. E aí, o preço de um dia, lá na Itália, desse aparelho funcionando, são, o preço, desculpa, é 500 euros. E aí, ele começou a chorar. Aí, o pessoal falou, mas o senhor está chorando por causa do preço? Não. Eu estou calculando quanto eu devo a Deus por 92 anos. Ele considerou 92 anos depois que ele nasceu. Tiraram da barriga da mãe dele. Mas foi um pouquinho mais. Mas 92 anos, eu estou calculando quantos dias represento multiplicando por 500 euros. Eu devo muito a Deus. Muito obrigado. Eu não sei como agradecer. Olha, que ótica maravilhosa que esse senhor não havia percebido até então. Foi necessário o vírus para ele ampliar a consciência do agradecimento. Com o senhor, esse senhor, com certeza, ele diminuiu o débito dele. Eu, por exemplo, estou em débito na questão do agradecimento. E é também aqui, vamos, 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 eu estou aqui analisando os momentos, mas, por favor, vocês devem complementar aí, discutindo em família, no momento do evangelho. É momento de priorizar mais o presente. Por que que eu falo isso? As pessoas, conforme já falei anteriormente, as pessoas não medem. Eu sei que tem pessoas nesse momento, passando aí 70, 80%, ou talvez até mais, do dia, preocupado com o futuro. Isso devido ao coronavírus. Mas mesmo antes, trabalho, excesso de atividades, ansiedade, sociedade apressada, que ela foi acelerada na década de 90 por um grupinho de empresários, que foi uma tática utilizada por esses empresários para vencer os padrões de qualidade japonês. Isso é competição econômica. E aí aceleraram todos os processos, foi contaminando o mundo. Hoje o mundo está acelerado sem saber por quê. Eu encontro velhinhos na cidade de Cerqueira César, interior de São Paulo, perto de Avaré, acelerados. Aí eu pergunto, o senhor está indo para onde? Não. Mas por que o senhor está com pressa? Não sabe explicar. Está sendo impregnado, contaminado. Foi uma onda coletiva. O bem não está presente aí. E aí, consequentemente, as pessoas passaram a priorizar, nos seus pensamentos, no dia a dia, muito mais, o futuro. Mas no futuro não tem vida, só tem imaginação. Um dia vai ter vida. Se nós pegarmos uma pessoa que passa 70% ou 60% do dia preocupado com o futuro, ó, preocupada, ela não está ocupada, porque se estivesse ocupada, não estaria preocupada. Ela preocupada, ela passa 60%, 70% do dia sem vida, porque no futuro só existe imaginação. Se essa mesma pessoa fica recordando o passadão dela, 30% do dia, 30%, 25%, mas no passado já teve vida, só tem recordação. Ela passa a totalizar entre futuro e passado, que ela passa o dia, tirando ali que ela dormiu, que ela vai para o plano espiritual, enfim. Mas eu sinto que ela continua esse padrãozinho, de forma, esse padrão de viver, com certeza. Poucos conseguem ali perceber isso totalmente. Mas em resumo, acordada, ela passa 95% do dia, com o pé no futuro, imaginação, com o pé no passado, recordando, recordando que não tem mais vida. Portanto, é uma morta viva. Imagine 95% do dia sem vida, uma morta viva. Por isso que o mundo está desequilibrado. Esses momentos maravilhosos são para a gente focar no presente. Só tem vida. Nós viemos aqui para viver no presente. Só tem vida no presente. O coronavírus está provocando isso. Eu estou me voltando muito mais para o presente. Você vai me perguntar, mas como eu faço? Como que eu faço para estar com o pé no presente? Pelo menos, por favor, não é para deixar de planejar o futuro. Não. Eu só estou sugerindo diminuir esse tempo. Não é para deixar de recordar as experiências do passado, as grandes aprendizagens, curas e libertações. Não. Eu só estou pedindo para diminuir. Mas para você estar uma porcentagem maior do dia no presente, a dica é você se esforçar, repetindo, o bem só está presente onde tem esforço, se esforçar para estar na positividade. Porque quando eu estou na positividade, eu consigo sentir o cheiro do presente, eu consigo enxergar, eu consigo agradecer. Eu uso todos os sentidos de uma forma plena. Pode reparar, quando você está no futuro, geralmente, não estou generalizando, tem as exceções, ele vem recheado, por mais que seja otimista, uma determinada precaução, preventividade, medo, receios. Geralmente, quando a gente bota o pé no futuro, a gente acaba lá querendo desenvolver um plano B, a gente acaba desenvolvendo um pessimismo. Em outras palavras, quando a gente vai para o futuro, sai do presente, sai da vida, a gente tem uma tendência a botar o pé na negatividade, da mesma forma no passado. Eu pergunto aí, sempre quando volta para o passado, volta para coisas positivas, geralmente a gente volta lá para aquelas lembranças não positivas. É o momento para a gente melhorar esse foco, cuidar desse detalhe. Porque você é o que pensa, você é o que sente, você passa a maior parte do tempo da sua vida, no futuro e no passado, com certeza, você está colocando suas competências e inteligência na direção errada. A dica é se forçar para ter continuamente pensamento e sentimentos na positividade, que é orar e vigiar. É para vigiar seu pensamento e seu sentimento. Isso foi claro há mais de dois mil anos atrás. A gente não consegue cumprir o arroz com feijão que Jesus pregou. E eu quero comer estrogonofe, eu quero comer chuva, eu quero comer coisas gostosas, pizza. E não consegue, não consegue, o arroz com feijão, gente, meu Deus, é vergonhoso. A dica, portanto, é se forçar para pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Olha, tem um texto de um escritor, o nome dele é Harvard Mackay, ele dizia, eu vou ler o texto, o texto, o tempo é grátis, mas tão valioso que não tem preço. Não o podemos possuir, o tempo, mas podemos usá-lo. Olha que interessante, hein? Não o podemos guardar, mas podemos gastá-lo. Se o gastamos, não podemos tê-lo de volta. Olha, é uma linguagem do plano espiritual, de algo intangível e riquíssimo. O tempo é uma das grandes riquezas gratuitas que nós temos e que geralmente é desperdiçado. Talvez seja por ser gratuito. Se tivesse que pagar, se fosse precificado, todo mundo estaria valorizando o tempo, eu quero o tempo. E aí, falando em tempo, as melhores coisas na vida são gratuitas. Pergunto aí, procure responder, quais são as gratuitas? Nós falamos aqui na vitamina D, mas vamos falar. Os abraços que nós não estamos podendo, não podemos praticar nos dias atuais. Os sorrisos. Sorrir, tantos benefícios, aumenta os poderes defensivos dos glóbulos brancos do sangue. Estica a pele, a gente se mantém jovial. Isso é comprovado pela ciência. Altera o itinerário do fluxo sanguíneo no cérebro. Olha que interessante. Altera. Aumenta o fluxo de sangue nos glóbulos laterais, que a neurociência chama de pontos de Deus. Estreita relacionamentos. Só tem vantagem o sorriso. E é gratuito. Mas tem gente que não valoriza e fica aí buscando filmes, situações para evitar de sorrir. Os amigos. Amizade é algo gratuito. Você investe tempo, que também é gratuito. Tem o investimento no amor, que também é gratuito. A gente tem que desenvolver. A família. O dormir é gratuito. Como é gostoso. Como é gostoso valorizar o descanso para poder dormir. Mas é importante que tenha o trabalho, senão você não consegue valorizar o descanso. E as boas lembranças. Poucas pessoas... Volto aqui, estou repetindo, estou sendo aí, talvez redundante. Mas poucas pessoas voltam ao passado para ter boas recordações. Você não vai praticar mais isso. Já que vai para o passado, vai buscar as boas recordações. E aqui, nesse momento que eu falei já anteriormente em fé, é momento de dizer eu acredito. Isso me faz lembrar um time de futebol lá de Minas Gerais. Um Atlético Mineiro de Belo Horizonte. Que o time tinha o seu potencial, mas a torcida acrescia o entusiasmo fora do comum. Quando eu falo entusiasmo, é ter Deus dentro de si. A torcida toda, toda, numa unanimidade, gritava. Eu acredito. Eu acredito. Um tempo atrás, eu não acompanho futebol. Eu não sei se eles continuam fazendo isso. Isso exige uma liderança. Eu acredito que o time crescia a performance. Me faz lembrar esse senhor que criou, gerou o Shining Box, essa franquia. Esse menino estava tentando, tinha uma vida normal, tentando várias situações no Paraná. E, denotando que ele não seria, não seria bem sucedido na área do trabalho. E o pai dele sempre batia na tecla. Filho, eu acredito em você. O pai dele que aprendeu com o seu pai, com o avô dele. Tudo bem? E o pai do Shiba, do proprietário desta franquia, Shining Box, que vem crescendo, gerando empregos. Precisamos de empregos. O pai dele sempre virá para ele e falou, ó, eu acredito em você, filho. Eu acredito. A palavra tem um poder enorme. Olha, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. Eu vou repetir. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Nós podemos criar o futuro. É momento, nós espíritas, de gerarmos, espalharmos esperança e fé. Nas mídias. Tomem cuidado em compartilhar. Porque o dedinho está ficando tão rápido, mais rápido que a mente. Depende do que você mandou. Eu até percebo que tem uma ausência do bem te acelerando. Eu falo, porque eu não queria ter mandado essa mensagem. Como que eu faço agora para pagar? Então tem que tomar cuidado com esses dedinhos rápidos aí, quem está no celular, compartilhando, ao invés de compartilhar notícias positivas, que nós precisamos doar positividade para reconstruir tudo isso que será necessário. E também é um momento de muita oração. Lembrando que oração, lógico, a oração verdadeira, ela tem que ser sentida. E se é sentida, que vem do coração, são emitidos campos elétricos, magnéticos, extremamente potentes, muito mais potentes do que os campos elétricos e magnéticos do pensar. Portanto, é momento de muitas orações para a pátria do Evangelho, para o planeta Terra, para todas as áreas do planeta, para que tenhamos equilíbrio, bom senso. E com a graça de Deus, tudo isso será resolvido e muitos benefícios virão após essa situação que com a graça de Deus está passando. Que Deus abençoe a todos. E com a graça de Deus, tudo isso será resolvido e muitos benefícios virão após essa situação. E com a graça de Deus, tudo isso será resolvido e muitos benefícios virão após essa situação.